Como aprender francês? Se essa pergunta ronda a sua cabeça, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Elisa do Évec Elisá e hoje eu vou tirar essa sua dúvida. Para aprender francês, não basta você ter vontade. Você precisa saber como fazer isso. E hoje eu vou esmiuçar aqui todo o passo a passo necessário para que você aprenda francês, mas não apenas aprenda algo como se você pudesse esquecer isso daqui a pouco, mas que você ative o seu francês. Passo número 1. Você precisa saber o porquê. Qual é o seu objetivo? Você pode ter um objetivo acadêmico. Sei lá, por exemplo, você pode querer fazer uma faculdade, um mestrado, um doutorado fora, ou você quer passar numa prova de doutorado. Essa é uma possibilidade de objetivo. Mas seu objetivo pode ser profissional. Por exemplo, você pode trabalhar em uma empresa francesa ou ainda você quer trabalhar em uma empresa de língua francesa. E para isso, você quer aumentar suas chances. Você quer ter mais oportunidades de trabalho. Esse é um outro objetivo. Agora, se o seu objetivo é migrar para o Canadá, já é um objetivo diferente. E se o seu objetivo não tem um objetivo claro, se você só quer aprender francês porque você gosta da língua, porque você quer cantar em francês, porque você quer assistir suas séries, seus filmes, ler livros e poder se comunicar com a sua família, com amigos, etc. Esse é um objetivo muito válido e potente também. De qualquer forma, eu quero que você pare e que você escreva no seu caderno. Objetivo. E que você descreva qual é o seu objetivo. Talvez você se dê conta que para alcançar o seu objetivo de estudar em uma universidade de língua francesa ou migrar para o Canadá, por exemplo, você precise passar em um exame de proficiência. Ou talvez, se o seu objetivo é turístico, você sabe que você precisa chegar até determinado nível. É isso que eu quero que você perceba. Quando você entende claramente qual é o seu objetivo, você consegue entender com mais clareza até onde você precisa ir no idioma. Porque nem todo mundo precisa falar francês como fala português. Apesar de que a fluência é uma grande vontade da maioria das pessoas que começam a aprender um idioma. A fluência é a capacidade de você se comunicar em qualquer situação. E você não precisa ficar com medo disso. Vai dar tudo certo. Mas coloque antes no seu caderno qual é o seu objetivo específico. Uma vez que você fez isso, a gente vai para o passo número 2. O passo número 2 é você entender em quanto tempo você quer alcançar este objetivo. Vamos dizer que você vai prestar um exame de proficiência da língua francesa para poder estudar em uma universidade francesa daqui a 8 meses. Então, claramente, você tem 8 meses para alcançar este objetivo de chegar a um nível determinado pela universidade em 8 meses. Se você tem uma viagem marcada, quando é essa viagem? Daqui a um ano? Daqui a 3 meses? Daqui a um mês? Você precisa ter clareza desse tempo que você tem até alcançar este objetivo. Mesmo que o seu objetivo seja só porque eu gosto da língua francesa, porque eu quero cantar em francês, você precisa de um dado numérico de tempo. Então, coloca na sua cabeça, eu quero daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a quanto tempo você quer fazer isso? Bom, agora chegamos ao terceiro passo, que é a escolha de um método. E a escolha de um método, ela está relacionada a quanto tempo você tem disponível para se dedicar por dia, por semana a este seu objetivo, para que daqui a tempo que você colocou no seu caderno, você tenha alcançado esta meta. Combinado? Por exemplo, se você tem muito tempo, se você tem alguns anos aí pela frente, 4 anos, 5 anos, você pode ir com toda a calma do mundo. Agora, se o seu objetivo é daqui a um mês, daqui a dois meses, daqui a 6 meses, você precisa se organizar melhor e você precisa de um método que te leve a esse objetivo. E um método que faça com que você ative o seu francês. O que quer dizer ativar o francês? Quer dizer que você não pode achar que basta você ter um método, seguir o método de alguém de forma passiva, sem fazer absolutamente nada, só ouvindo aulas ou lendo materiais, isso vai ser suficiente. Na verdade, você vai aprender como se fosse um conta-gotas. Então, você precisa determinar se você tem um objetivo claro, que é forte o suficiente para você, que vai mudar a sua vida, você vai colocar um tempo para a realização desse objetivo e com um método que você ative o seu francês, que você se coloque em movimento, isso vai se potencializar demais. O que eu quero dizer com se potencializar? Eu quero dizer que você vai chegar muito mais rápido e de forma mais profunda aos seus objetivos. Então, vamos recapitular. Tem um objetivo claro? Tem uma meta de tempo clara? Daqui a quanto tempo você quer ter atingido esse objetivo? Escolha um método que faça com que você dedique a quantidade de tempo necessária e que você tem a esse seu objetivo. E ative o seu francês sempre. Tenha sempre contato com o idioma. Espero que você tenha gostado dessas dicas. Escreva aqui embaixo nos comentários que outras coisas você faz para realmente dominar a língua francesa. Me conte aqui embaixo e vamos aprender francês juntos. Eu sou Elisa do Havec Elisá e aqui no meu canal você encontra muito material sobre língua e cultura francesa. Merci beaucoup et à la prochaine!